Você realmente conhece a importância da educação física na escola? Por muitos anos, a educação física na escola era tida como uma tarefa dispensável. Mas a busca por mais saúde e qualidade de vida está virando esse jogo. Vista por muito tempo como algo dispensável ou de menor importância, hoje a educação física na escola é vista como fator determinante para garantir um estilo de vida saudável. Afinal, quando o aluno é estimulado desde cedo a fazer atividades físicas regulares, isso aumenta suas chances de manter-se dentro de uma faixa de peso saudável. O hábito também pode ajudar a garantir mais saúde cardiovascular e a desenvolver a força muscular. Além disso, a educação física na escola também tem impactos positivos para o desenvolvimento psicossocial, através dela, os alunos desenvolvem a confiança, aprendem a trabalhar em grupo e criam habilidades interpessoais valores que são essenciais em suas vidas, dentro e fora da escola. Entenda mais a fundo a importância da educação física dentro da rotina escolar e como criar abordagens criativas para estimular a prática entre os alunos de sua escola com a leitura a seguir. Importância da educação física na escola Um currículo de educação física de alta qualidade permite que todos os alunos aproveitem e tenham sucesso em muitos tipos de atividade física ao longo de suas vidas. Esse tipo de atividade pedagógica faz também com que eles desenvolvam uma ampla gama de habilidades e a capacidade de usar táticas, estratégias e ideias para desempenhar com sucesso tarefas decisivas ao longo de suas vidas acadêmicas e de suas carreiras. Quando os alunos estão praticando a educação física na escola, estão envolvidos na atividade, pensando no que estão fazendo, analisando a situação e tomando decisões. Eles também refletem sobre o desempenho deles e dos outros, o que os faz buscar e encontrar maneiras de melhorar as performances de todos. Como resultado, os discentes desenvolvem a confiança necessária para participar de diferentes atividades físicas e aprender sobre o valor de manter um estilo de vida ativo e saudável ao longo de toda a vida. Indo além do aspecto físico da prática é importante ressaltar que fazer educação física na escola ajuda os alunos a se desenvolverem pessoal e socialmente. Eles trabalham como indivíduos, em times ou equipes, desenvolvendo conceitos de justiça, além de responsabilidade pessoal e social. Os mesmos também assumem diferentes papéis, como liderança, treinamento e arbitragem. Através do leque de experiências que a educação física oferece, eles aprendem a ser eficazes em situações competitivas, criativas e desafiadoras. Dessa forma, a educação física ajuda-a e tem incentivar um estilo de vida saudável e ativo entre os alunos e até entre a equipe escolar, e tem nutrir o espírito esportivo em todos os aspectos da competição, e tem ampliar a experiência e o prazer esportivo em cada aluno, e tem ajudar os alunos a atingir seu potencial físico em uma variedade de ambientes esportivos. Como promover a educação física na escola a seguir? Você vai ver algumas das maneiras pelas quais os educadores podem promover a educação física dentro e fora da sala de aula, e tem incorporando atividades físicas em sala de aula, e tem incentivando atividades físicas também durante o recreio, e tem oferecendo aulas de educação física ministradas por um professor especializado em alunos de todas as faixas etárias, e tem investindo em equipamentos esportivos e de ginástica para a área de lazer, e tem criando e promovendo equipes esportivas em sua escola, e tem promovendo e participando de torneios esportivos interescolares, e tem compartilhando instalações esportivas comunitárias como clubes, parques e aparelhos públicos na região, e tem fornecendo programas de atividade física depois do período letivo para crianças e adolescentes, permitindo que os alunos possam se exercitar mesmo quando não precisariam estar na escola. A educação física pode ainda encabeçar programas de saúde escolar como uma forma de reduzir a incidência de comportamentos de risco dos alunos, como o sedentarismo, os vícios e os maus hábitos alimentares. A tecnologia facilita a integração entre educação física e sala de aula. A tecnologia pode ser uma grande aliada das escolas na hora de promover a importância das atividades físicas junto aos alunos, especialmente quando o corpo docente consegue, através de uma otimização de processos do dia a dia, ter mais tempo livre para se dedicar às novas iniciativas. Fonte, Sofia Gestão Escolar. Tchau, Tchau.